A CIDADE NO BRASIL 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 Ok. Você tem a sua fã? Sim. A sua fã. 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 – Quando se está disponível. O seu fã. – Você tem que fazer tudo, não? – Sua fã. – Já tem tudo. Aham, não, não. Aham, tem tudo. Na sua fã. Então, isso parece um 20 milho. – A sua fã. – A sua fã. – A sua fã está a fã. A sua fã é o fã. Não, não. Por favor, nos небольшos Hence ourable, rostaria Sim, é rostaria para, e.. Tormondra é uma rostaria Rostaria? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai fazer o experimento. Como você está aqui? A gente está com uma bota. A gente tem um pé de golo, e tem um pé de golo. A gente tem um pé de golo. Você tem uma dasseta. Você tem um pé de golo, um pé de golo, um pé de golo. Vamos ver a minha. A gente tem um pé de golo. Vamos ver a golo. Vamos ver de golo. Então, vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer mais que não, eu vou fazer mais que eu não tenho necessidade. Mas eu tenho que fazer isso em dia. Mas eu tenho que fazer isso. Nós vamos fazer isso no dia. Eu vou fazer isso em dia. Você não está fazendo isso? Eu estou fazendo isso em dia, eu estou fazendo isso, mas eu vou fazer isso depois da sua cidade. Então essa é a minha pergunta é a minha vida. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.